É que tá nem mano a pés fazenda, no ralo, cê não viu nem a metade, eu tô vestindo todo... Salve meus queridos zés esportistas, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.0. Vocês pediram pra caramba, então está aqui a terceira parte do canal Falo de Tudo sobre os momentos mais vergonhosos dos esportes, parte tri, os momentos embaraçosos e outras bizarrices e blá blá blá, que o título é tão grande que nem cabe ali, velho. Então, meu querido, se você quer que eu continue trazendo o canal Fala de Tudo, velho, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo pra geral. Lembre-se que aqui é vídeo novo todo dia, não importa o horário ali, da tarde pra noite, tem vídeo. E se você não foi notificado, basta você colar no canal, olhar o feed que deve ter uma cacetada de vídeo aí, que você não foi notificado e não viu. Aí você tem que ver, tirando as lives, demorou? E lembrando você que não tem, tá ligado, a vila na outra plataforma da Sanduíche, Ixi? Não tem como falar essa palavra sem mandar o Ixi logo em seguida, velho. Segue nós lá, mano, é vila dos S, demorou? Hoje mesmo nós tá lá, então eu quero você lá com nós, fechou? Então, sem enrolação, vamos nessa ver o que vai rolar nesses momentos vergonhosos e etc, etc, etc. Um, dois, três, bye. Caraca, mas já começa com uma polada no meio do queijo. Esportes esses que sempre nos trazem diversas emoções e muitas alegrias. Caraca, que alegria, mano. Os esportes também tem o poder de engrandecer as pessoas. E fazê-las superarem suas limitações e dificuldades. Vai, vai, campeão! Boa! Nesse vídeo veremos momentos para lá de estranhos. Para lá de bizarro. E claro, também momentos daqueles que comemoraram antes da hora e tomaram no rabo. Então, bora lá. Pai, God! Vamos começar uma maratona que rolou em Chicago. Após várias horas de corrida, todos já tinham morrido de inanição pelo caminho e só tinha sobrado esses dois quenianos já acostumados correndo no nitro. Estavam correndo mais que o Pinóquio, fugindo de uma serraria. E no quilômetro final, o queniano tirou as energias do candomblé e disparou na frente. Agora era só manter o ritmo e cruzar a linha de chegada. Sempre assim. Sempre o bendito manter o ritmo. Vai! Ele vai fazer merda não. Ele comemorou. Ele vai fazer merda. Ele vai fazer merda. Eu não acredito. Caiu de umbanda no chão. Todo esse esforço para nada. Mas não contou? A vergonha tanta que tá aí no chão fingindo de morto. Será que não contou como vencedor? Caraca, tadinho. Agora uma das coisas que mais gosto de assistir são as Paralimpíadas. Mano, peraí. Pausa. O cara tinha quilômetros de distância para escorregar, cair, bater a cabeça, voar, sair centrifugando. Eu não sei. O maluco escolhe a linha de chegada para fazer um... Opa! E caí. Tem alguém dizendo alguma coisa para você, meu querido. Tem que ouvir as coisas do céu aí, mano. Alguma coisa não tá certa nesse rolê. Tadinho, velho. Eu quero te dar um abraço, mas sinta-se abraçado, meu velho. Ó, meu coração é teu. Você é louco, mano. Volta um pouco aqui. Vambora. Agora é Paralimpíada. Nossa, vai. Agora uma das coisas que mais gosto de assistir são as Paralimpíadas. Elas provam que o ser humano é capaz de tudo apesar das limitações. No futebol de cegos, por exemplo, se põe um chocalho dentro da bola para guiar os jogadores. Eu já era. Eu já percebi céu. Já era para mim. Eu já tenho meu canto em outro lugar. Só que eu vou voltar e dar play de novo porque eu não vou sozinho. Eu vou levar um de vocês aqui comigo, mano. Vai. Essa aqui me fodeu, velho. Já no salto à distância, os treinadores ficam lá na frente fazendo barulho para guiar o atleta. Só que na vez do salto desse cara deveria ter algum espírito de corpo sem coração na torcida fazendo barulho. Ai, alguém vai gritar salta. Nossa. Tá. Eu, tá. E isso confundiu os sentidos do coitado tirando ele do curso. Nossa, que dor. Deve ter quebrado a medula óssea da bunda. Além de cego, quase ficou paralítico. Pelo menos não foi o salto com vara. Caraca, será que foi o tamborzinho, mano? Pecado, velho. Nossa, Mario Kart. Ah, mano, que saudade de jogar o Mario Kart. Em uma final de corrida de kart, esse cara ficou agarrado no cara da frente igual a um cachorro no coito a corrida inteira. E sendo mais insistente que mancha de menstruação, ele ficou tentando até que conseguiu ultrapassar ficando em primeiro. Certo. Só que aí na reta final, a arrogância do animal em comemorar antes falou mais alto e aconteceu isso. Não, merece. Aí o idiota. Vai, idiota. Vai. Mostra pra nós, idiota. Vamos, papete do capetinha. Vai. Olha, 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 olha. Vai. Aí. Isso. Aí, ó. Que sujeito mais lesado. Se estrupiou, perdeu a corrida e ainda arrastou o outro junto. Não, mano. A plateia toda rindo dele. Tinha que ser só ele. Que cara mais humilhado. Tinha que ser só ele. O idiota estrupiço, cabeça de jaca do caramba. Agora saindo da... Como vocês devem ter percebido, o energúmeno do Gustavo me ligou no Discord bem no meio da gravação. Parabéns, Gustavo. Agora vamos continuar aqui, velho. Caraca. Ah, play. Ele ainda arrastou o outro junto. Eu voltei um pouquinho pra ver... A plateia toda rindo dele. Essa desgrama aqui. O cara babaca arrastar o outro que não tinha nada a ver com o rolê. Que cara mais humilhado. Babaca. Ixi. Agora saindo da corrida pro Kama Sutra. Em uma luta de UFC, sempre alguém sai vencedor. O UFC sempre é bom, sempre é bom. Por mais que um deles não concorde com o resultado. Porque... Mas nem é sempre assim. Nessa luta de MMA, estes dois lutadores estavam de igual para igual. Mas eles estavam tão iguais que isso aconteceu. Ai, vai dar nocaute duplo. DRAWN! Virou super-homem, mano! Virou super-homem, mano! VOU! Olha lá! Em uma partida infantil de basquete no Japão. Os japinhas estavam dando tudo de si na partida. O jogo estava pau a pau. Mas faltando poucos segundos para o fim da partida. O time de branco desempatou faltando só dois segundos para acabar o jogo e já começaram a comemorar. Mas aí, então, aconteceu o inacontecível. Ah, vai! Isso aqui se chama... Vai, meu querido! Brilha! Esse é o seu moment! Que não tem... Você não vai fazer de novo! Não vai! Já sei o que vai! Jogou a bola, fez o ponto, todo mundo procurou, o maluco pegou, só jogou e falou... Foda-se! A bola vai direitinho na boca! Pá! Mano! Play! Quem vai ser o campeão? Vai ser o cinco! Dois segundos! É o quatro! Vai, Goku! Desculpa, desculpa! O Nani me ferrou! Pera aí, de novo! Vai, vai, pera aí! Vai, play! Nani! Nani? Bem coisa de japonês. Caramba, é dragão bom pro Naruto, mano! Aproveita, mano! Esse é o momento de fama, mano! Esse motoqueiro tava disparadamente na frente. Era só ganhar a corrida. Mas o Obvio que antes o apestalhado foi fazer alguma palhaçada. Cai, 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 cai! Chupa! Bem feito! Chupa! Ficou empinando a moto igual a um cavelado. Chupa! Coloca! Quebra o escapamento também pra fazer. Pá, 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 pá! Trouxa! Parabéns, Juracy! Valeu! Outro que achou que tava metendo pau, mas acabou com o pau no rabo foi esse aqui. A reta da vitória virou a reta da vergonha. Nossa! Felicidade pra reta da vitória! Eu vou com você! Eu vou com você, André Veríssimo! Vem, Veríssimo! Vai, vem! Vem, Veríssimo! Vem, Veríssimo! Olha o doente, Veríssimo! Olha o doente, Veríssimo! Olha o doente, Veríssimo! Vem, Veríssimo! Vem, Veríssimo! Vem, vem! O cara foi de primeiro para terceiro. Não, pausa! Vem, vem! Vem, Veríssimo! Vem, vem! Vem ver a merda que cê fez aqui, Veríssimo! Vem, vem! Vem com o nó, caralho! Vem, Veríssimo! Porra, mano! O cara foi de primeiro para terceiro com gostinha de último. E ainda foi zoado. Você é burro, velho! Você é burro, velho! O que você fez? Que coisa absurda. Esses motoqueiros são um bando de exibidos e desleixados. Ao contrário dos pilotos de corrida de carro. Esses sim são pilotos sérios e focados e nada desvia a atenção deles. Nada! Ué! Mas o que aconteceu? Esse cara é desculado por quê? Ah! Isso dá para relevar. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu faria a mesma coisa. Eu, você, todo mundo. E então na reta final um milagre aconteceu. Caraca, que da hora, mano? Mas que cagada. É como se todos tivessem tido um derrame coletivo do nada. É como diz aquele ditado. Os humilhados serão os exaltados. Esse aqui é o melhor vídeo. Esse aqui é o melhor vídeo. Eu vou voltar. Não vai cortar, não. Eu quero ver de novo. Mas que cagada. É como se todos tivessem tido um derrame coletivo do nada. É como diz aquele ditado. Os humilhados serão os exaltados. Maravilhoso. Maravilhoso. Vai ser os trouxos. O cara todo descaralhado se esticando para pelo menos ficar na segunda posição dessa humilhação toda. E essa foi a foto oficial do final da corrida. Ridículo. Esse foi o melhor. E para finalizar, vou mostrar o pior caso de comemoração antes da hora que eu já vi. Era a final da Superliga de Skate Femenino. Letícia Bafuda estava bufando para aquela que seria a sua última grande manobra. Vai ser logo o Brasil. Manobra essa que seria de alta periculosidade e de grande nível de dificuldade para ultrapassar a Chaporonga o que estava em primeiro. Depois dessa manobra ridícula que até o Sassiman que o faz, ela começou a comemorar como se já tivesse ganhado o torneio. Zero humildade com a adversária. E comemorou mais ainda após receber a nota. Eu não sei fazer, mas na minha cabeça... Ignorou as crianças para se abraçar com os homens. E aí então foi a vez da Japuranga que crua o desespero. Nossa! Minha querida Japa, por favor. Por favor, em nome de todos os animes e mangás, em nome do Japão que é o país que eu quero conhecer um dia. Por favor, pule. Dê três carpado twist central rodopiante com centrifugação e lavagem a seco. Não falo mais nada. Vai, fia. Mostra pra nós. Play. A Bafunfa também acertou a manobra. E depois de um abraço falso e olhando pro telão do placar, veio a nota. Era só... Que humilhante. Nem precisou fazer tudo que eu falei. É só dar um pulinho. E ainda foi embora fazendo birra. Ai, trouxa. Vai. Ainda ela ter sido uma má vencedora, também foi uma má perdedora. Agora lembram daquela menina que ela deu um Chega Pra Lá. Me solta! Essa menina é a Raíssa Leal. Três anos depois, ela participou das Olimpíadas e foi a vencedora mais jovem a ganhar uma medalha. E a bufunda ficou em nono. Hoje a batida é que abraça a Raíssa. Pois é. O mundo dá voltas. Nossa, o mundo gira, volta e te enfia o dedo, rapaz. Ele vem assim, ó. Aí você pulou. Se gostaram, dêem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. Nossa, eu também peço. Pausa. A mesma coisa, mano. Você gostou disso aqui? Que eu amo esses vídeos. Nossa, eu me sinto Faustão. Tarrando. Eu tô meio tiozão pra essas coisas, né, mano? Caraca. Mano, comenta qualquer coisa aleatória aí que a gente vai respondendo, vai trocando ideia. E com certeza a gente vai trazer a parte 4 e os outros vídeos do Fala de Tudo, mano. É nóis. Tamo junto. Muito obrigado pela presença de geral, é nóis. Eu nem acertei a minha finalização. Eu mandei um é nóis. Alô. Nóis. Tô vez de lutar no piscicó, não me vou desmotaque, eu já vou de tono rá. Tô vez de lutar no piscicó, não me vou desmotaque, eu já vou de tono rá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma